Eu sou Tereza Baltazar, da Taberna Baltazar. Eu gostaria muito de dar essa receita para vocês de bacalhau, que já é um prato bem tipicamente português e nós fazemos na nossa casa há mais de 30 anos. Vamos ligar o forrão primeiro. Vamos pôr o azeite. O que é o principal ingrediente, né? Agora pômos o alho. Deixamos... Não deixar queimar, tá? É um prato fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Agora nós vamos pôr a cebola. Demora mais um pouquinho a cebola. É o prato mais fácil que tem na casa. E o aroma, né? O cheirinho. Vamos deixar fritar um pouquinho, amolecer a cebola. Aproveita tudo, né? Agora vocês veem, né? Já estamos pondo o bacalhau. E o bacalhau já estava salgado, cozido. Então, ele é só mexer um pouquinho também. Tiramos todas as espinhas. Mas ele é processado aqui. A gente compra o bacalhau de São Paulo. As batatas. Que já estão cozidas também. Pode fazer de um dia para o outro. Não tem problema nenhum. Bom, aqui nós vamos esperar um pouquinho. O bacalhau. E está quase no pronto de pôr o prato. Vamos pôr a salsinha, que é o último ingrediente. Último não, penúltimo. Agora, nós vamos usar umas ervinhas. Um tempero muito especial. É um pozinho, é muito sensível. Não pode usar muito, ó. Uma pitadinha. Senão fica puxando muito esses ingredientes. Dá-se uma mexida. Vendo? Está molhadinho. Bem cheinho de azeite. E gasta o quê? Uns... Chega a 100 ml de azeite. É claro, se gostar demais, põe mais. Aqui nós fazemos na cozinha. Chega na mesa, tem azeite. Ele vai bem regado. Vamos pôr uma salsinha. Só para fazer um charminho. Agora, um segredo que a gente... Que todo mundo gosta. Quando não vai na mesa, é pedido logo. É a nossa tradicional azeitona portuguesa. Então, nós usamos... Podemos usar junto. A gente enfeita um pouco o prato com ela. Vai direto à mesa. Se não, pode pôr separadinho. Para quem não gosta. Tá bom? Agora vamos colocar, então... Vou pôr com a mão mesmo, né? Porque está limpa. E pronto. Está pronto o nosso prato. E pronto o nosso prato. E pronto o nosso prato.